Olá pessoal, novamente é uma grande oportunidade estarmos juntos novamente aqui na unidade 2, onde trataremos o tema de Libras, o seu conceito e seus aspectos linguísticos que são muito importantes para vocês compreenderem quanto futuros pedagogos para, junto com a aula anterior na qual você tiver uma breve ideia da identidade surda, das suas singularidades visuais, espaciais, que correspondem à sua questão da sua língua, que é a Libras, língua brasileira de sinais, que tem a modalidade espaço visual, eu utilizo o espaço para fazer a sinalização, a percepção visual da leitura visual do que está sendo produzido em Libras e além disso eu utilizo a visão para perceber o que está acontecendo no mundo e assim eu trazer para os meus pensamentos e compreender o que está acontecendo à minha volta, nos diferentes contextos em que eu, se eu fosse uma pessoa surda, aparecesse, tivesse acesso e assim por diante. Então baseado em cima dessa questão da Libras, da modalidade da língua, das suas singularidades, que é questão imagética e visual muito forte, principalmente no momento em que vocês, enquanto pedagogos que vão trabalhar com crianças ou adolescentes, né, que estão entrando em faixa de adolescência, precisam pensar em metodologias que envolvam muito esse aspecto visual. A percepção visual inclui o que? Que na sua metodologia, independente do conteúdo que você for estar utilizando, você trabalha muito com imagens ou então muito também com uma questão imagética. A imagem ou ciclos de desenhos mesmo em si, eles precisam ser quase que autoexplicativos visualmente. Além disso, você vai ter o intérprete de Libras, que nós vamos estar falando na próxima unidade, né, como um auxiliar para você estar discutindo anteriormente quais imagens vão ser melhor para aquele aluno surdo, porque cada aluno em si, apesar da diversidade que a gente tem na sala de aula que vocês têm em questão de alunos, cada aluno em si é único. Então, cada surdo também tem a sua singularidade específica e, em geral, a questão visual e espacial da sua língua, certo? Então, em questão de estrutura da Libras, mesmo em si, a sua modalidade, a espaço visual, é diferente do nosso português. A nossa modalidade das línguas orais, que nós utilizamos a língua oral, é oral, ou seja, falamos, auditivo, nós escutamos, temos o modelo da escuta e, através dele, vem a nossa fala, o nosso processo de entonação e assim por diante. Então, por isso que nas aulas de pedagogia ou nas aulas de escolas, como a maioria são ouvintes, a tendência é o professor falar, mesmo de costa, mostrando o conteúdo, a gente sabe que o ouvinte, o aluno ouvinte, vai estar ouvindo. Enquanto esse processo tem que ser anulado quando você tem presente um aluno surdo. Mesmo ele estando olhando para o intérprete, o professor precisa estar mais próximo dele e uma questão imagética, né? Por quê? Porque o intérprete, na hora que você utiliza metodologias imagéticas, imagens ou ciclos desenhados mesmo em si, o autoexplicativo, o aluno ouvinte, ele já percebe, compreende aquele conteúdo que você vai trabalhar. O intérprete, ele fica naquele papel mediador entre você e o aluno no processo de comunicação, apenas para confirmar se o que ele visualmente entendeu, o intérprete vai repassar se houve realmente essa compreensão ou não, né? Que a gente vai estar abordando na próxima aula. Nos aspectos linguísticos da Libras aqui, a Libras, que é uma língua, ela tem uma sua estrutura própria, ela não depende da língua portuguesa. E nessa estrutura própria, ela é composta por cinco parâmetros. Assim como nós temos na língua oral a questão de gramáticas e regras específicas, essas regras específicas que constituem o aspecto linguístico próprio da língua, que afasta enquanto língua, convém, ela parte de cinco parâmetros, como se fossem aspectos fonéticos, fonológicos em separado, que seria as configurações de mão, que é o formato da mão, a orientação da palma, que na hora que eu estou fazendo algum sinal, se ela está para cima ou está para baixo, por exemplo, o sinal de televisão, a palma da mão está para frente, né? A gente tem o local onde esse sinal é feito, por exemplo, televisão é feito na frente do corpo, o sinal de televisão, mas eu tenho o sinal de aprender que é feito na testa, né? Além desse local de articulação, nós temos também o movimento do sinal, que é do sinal aprender, e também temos a expressão facial, que esse é o sinal de expressão facial e corporal junto. Então, televisão, assisto, televisão, assisto. Então, a minha expressão, ela fala que eu assisto e observo muito uma questão de televisão. Então, uma vez que cada parâmetro deles, eles se combinam automaticamente, né? E eles são mutuamente dependentes um do outro, quando eles acontecem de forma simultânea ou sequencial, eles formam um sinal, igual a questão de televisão, onde eu tenho a configuração de mão, orientação da palma, o movimento, o local onde é realizado o sinal, e a expressão falando se eu estou vendo muito ou estou distraída vendo a televisão. Em combinação, ele forma um sinal com um significado. Esses são os principais aspectos linguísticos, e ele está presente não só na Libras, mas em todas as línguas de sinais de todo o país. Ela tem esses aspectos, esses parâmetros em comum, porém, cada parâmetro em si, a sua forma de combinação, para cada língua de sinal, porque a gente já tem a língua de sinal francesa, a língua gestual portuguesa, a língua de sinal americana, cada língua tem a sua singularidade dentro desses parâmetros. Então, os parâmetros é uma base comum entre as línguas de sinais. Todas elas têm a mesma modalidade, espaço visual. Mas, cada uma, pelas suas singularidades, ela apresenta o seu diferencial, os sinais são diferenciados. Existe uma variação linguística também, até mesmo entre a Libras aqui, que é a língua brasileira de sinais. Tá bom? Então, eu finalizo aqui a nossa unidade 2, agradeço a oportunidade, e nos vemos na unidade 3, que vai tratar sobre a questão da relação tríade entre a formação do professor de aluno surdo, o aluno surdo e o intérprete de Libras. Até mais, agradeço e tenha uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho